E aí galera, firmeza! Aqui é o Mário Bigode e olha só o que eu estou jogando! Gunmaster no BF4! Aqui nesse mapinha aqui, foi reconstruído. Eu vou morrer aqui que eu tô ajeitando o som, ai meu Deus do céu! Como sempre eu esqueço de ajeitar o som do meu headset. E tá ruim ainda, deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos lá! Não matamos ninguém. Pra quem não sabe... Aê! O Gunmaster, você troca de armas até chegar na faca. E pra trocar de armas, você tem que fazer dois kills com cada arma. Estamos aqui no Noshar Kanaus, como eu tava falando. Noshar Kanaus, entre aspas, é o mapa Dragon Valley. Que foi adaptado pra imitar o Noshar Kanaus do BF3. Deixa eu ver se a sala tá cheia. Mais ou menos, mais ou menos. Estão lá no fundo os inimigos. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Ai! 35 de vida! Vamos lá. Mano, incrivelmente. Na semana passada eu fui experimentar esse DLC, né? Que é gratuito. Você vai na sua loja da Orange ou na PSN ou na Xbox Live. E procura lá por Legacy Operations. Aí você baixa a Legacy Operations e vai ser... Ah, eu não acredito. Que rateada. Aí, aí trocou de arma porque eu matei dois. Ai, meu Deus. Puseram uma LMG. Chicante! Chicante! Ah, só onde o cara tá? Que bonito, que bonito. É, essas coisas aí tem em qualquer jogo, né? Vamos, respawn! Coisa chata, demora muito. Acostumado com jogos um pouco mais rápidos no respawn. Tem nego aqui embaixo. Vamos sentar o dedo. Ah! Mataram, não acredito. Ali, tem um cara ali. Eita porra! Falta mais um. Mais um pra sair dessa arma tranqueira. Tem um cara correndo aqui. Ai, ai, não. Fudeu. Fudeu. Aí, indo ao seu lado, meu rapaz. Que posição que eu estou ali? Ah, vocês podem ver no... Na parte de baixo. Deixa eu ver. Nossa, demora muito. Na parte de baixo ali eu estou no segundo slot. Tem um maluco lá na frente já. Ah, esse Gunmaster não vai durar em nada. E aí, mano? Inclusive, deve ser ele, né? Ele está na N94. E eu joguei um Gunmaster semana passada. E eu ganhei, cara. E era a primeira vez que eu estava jogando de volta. Mentira! O BF4. Eu falei, caralho, por que eu não estou gravando essas horas? Agora eu vou tomar um couro aqui porque eu estou gravando. É claro, é claro. Mas eu recomendo você aí que gostava do BF3, cara. Baixar a Legacy Operations. Muito legal. Eles terem redesenhado esse mapa aqui. Apesar de toda a mecânica ser do Battlefield 4. É muito bacana. Nossa, já deve ter gente com 12. Vai vir um cara aqui dentro. Aí. Tem mais um cara aqui. Ai, meu Deus. Nossa, valeu. O cara veio de cabeça na minha mira, velho. Tem um cara aqui. Ali, vem, 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 vem para dentro. Já te vi. Opa, você está de pistola? Olha. Quer dar ready shoot? Nossa senhora, que susto. Ai, que susto. Outro cara, velho. Eu estou com a... Mano, faz tanto tempo que eu não jogava BF4. Que eu me surpreendi com várias coisas. Com servidor brasileiro. Inclusive, eu acho que eu estou jogando num servidor brasileiro. Oficial da EA, mano. Para console, cara. Nossa. E aí? Não é tão fácil acertar, não, essa porra aqui. Nossa. Mano. Eu matei o cara lá de trás, velho. Puta, que valeu dois de vida. Tem um cara me mirando aqui, ó. Ó. 73 de eliminação. Puta que pariu. E... Eu não sei se tem recover. Tem recover de sanguinho, sim. Tem um cara camperando aí que eu vi, hein. Cadê você, viu, campeão? Tem um cara na camperação, rapaz. Aê. Estou tendo sorte. Os caras estão se exibindo para mim. Tem um cara na esquerda. Eita porra, eita porra. Tem um cara aqui dentro. Eita porra, que som é esse? Já tem um tiro, dois, nele só. Eita porra, que som é esse? Ah. Se eu dou uma ajuda muito alta, eu passo para a próxima arma? Olha aí, eu sabia, rapaz. Conta como... Nossa, deu para ver que tem uns caras camperando aqui, senhor, né? Então vamos chegar neles. Vamos antes que outros cheguem. Já estão vindo babando aqui nos caras. Olha o cara ali, ó. Nossa, tomou essa, hein. Nossa, porque eu estou recarregando essa arma. Nossa, nossa. Porque eu estou recarregando a LMG. Que mania de carregar. E não dá para cancelar, eu acho, no BF. Outros jogos como o COD, dá para você cancelar o reload, né? Puta, que cagada, hein, mano. Ali, ali, ali. Nossa senhora. Faltava um trisco. Olha, olha essas snipers. Olha essas snipers, essas shots, né? Estou sentindo passos atrás de mim. Ali. Hi, hi. Ah, de novo. Eu tenho essa mania de recarregar, cara. Porque, sei lá, foi o costume do BF3 no Playstation 3. Você pega uma partida um pouquinho com muito lag, assim. Então, normalmente você dá muito tiro para ver se mata um cara, né? Olha essa shotgun. Nossa, é por isso que o pessoal está usando shotgun nesse mapa adoidado. Está pior que no BF3, mano. Matando com um hit kill. Nessa distância aí, mano. Cara de... Ai, meu Deus. Estou perdido, estou perdido. O cara morreu para onde? Para onde ele morreu? Vai vir babando, vai vir babando. Nossa! Ai, eu carregando de novo. Cadê esse sniper? Esse sniper? Esse shotgun? Putz, eu estou me ligando nessa hora. Pior que é importante. Alô? Boa tarde. Só um minutinho. Você pode ligar daqui uma meia hora? Tá bom, obrigado, viu? Mas isso são horas de ligar para mim na hora do Game Master. Vamos lá, estamos quase chegando no cara ali, mano. Eu nem lembro se eu peguei alguma kill com essa arma. Deixa eu ver. Ela é full auto. É, só ler ali embaixo o seu animal. Ai, ai, ai. Ah, não vale, raro. Eu fui atirar para testar e... Sabe como é que é, né? Ser explotado no mapa. Ai, meu amigo foi inteligente. Ficou escondidinho ali. Vamos, 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 vamos. Respawnar rapidinho. Respawn é doidão aqui, mano. Esse mapa é pequenininho, então é doidão o respawn. Nossa, os caras dão um susto pulando na minha frente. Ó, espotei alguém, não sei aonde. O cara é midibrando, rapaz. Ah, eu sou chinês. O cara baixou com tudo ali. Estou muito longe para pegar kill com essa arma aqui. Puta que pariu. Caraca, mano. Foi só um belisco, mano. Tem gasgue aqui, mano. Ah, shotgun. Vamos aqui para dentro dos containers. Dar de cara com o povo. Porra da cara, não? Mas explodiu os miolos. Os miolos na tela. Olha que apelação essa... Estou chamando de sniper, as shotguns, cara. Muito longe, está matando com hit, velho. Ah, feo, Odice. Você é até de brinques mesmo, né? Olha o cara ali pulando. Ah, é por trás, por trás, por trás. Por trás. Ah, mano. Não acredita, não acredita que eu não matei, cara. Deve ter pego uns hits no cara que entrou na frente, mano. Ah, é aquele cara que gosta de ficar ali em cima. Joga pra caralho, hein? Só que não. Por que eu estou espotando? Porque é assim, ó. É team death match, né? A gente está dividindo em times. Eita, isso aqui é cavalona, hein? Aê, bigode. É team death match, só que é meio individual, né? A competição. Caralho, os caras tem... Olha lá, shotgun. O pé vem babando, shotgun. O pé não dá dano, bigode. Ai, ai. Ah, me dá esse kill aí, caramba. O que é isso aqui? Uma M, alguma coisa? Vamos... Nossa, ele vive de assalto. Cadê o povo? Ai, ai, tem shotgun na... Tem shotgun na pista. Oh, meu Deus. Ah, não! Ela é burst, cara. Ai, eu debrei o... O primeiro tiro dele. Shotgun tá... Nossa, mano. Nada a ver, mano. Nada a ver com nada. Cadê? Morreu um monte de gente ali. Cadê você? Porra. Falta um belisco pra aquele cara morrer, hein? Nossa senhora, eu sou péssimo. Ah, vá! Toma! Super-herói aqui pra cima de mim. Quem vai vir... Quem vai vir babando? Quem vai vir babando? Gol! E agora é... Ai, 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 ai... O cara gastou 12... 199 balas pra... Pra me matar. Vamos, rospa, vamos, rospa. Eita, acho que ele nasceu... Na costinha de alguém aqui, hein? Às vezes a gente belisca um kill O cara às vezes tá ralfado A gente dá uma beliscadinha no kill Olha o shotgun Nossa senhora Engraçado, acho que não foi o cara da shotgun Ah, ele tá com uma asval Será que é a mesma que eu tô? Porque eu tenho silenciador Mano, eu já não lembro mais nada de nada desse jogo Já te vi, hein Caralho, as valsas, porra Aê Não Para de shotgun Shotgun Ah Tem 20 balas, as valsas O cara tá sniper, isso sim, tentando acertar Aê Snipa, snipa Vem, vem, vem Como não acertou? Como é que não acertou? Ah, tá de brinques, cara Tá de brinques Tá de brinques E como eu falei, galera Mano, eu me surpreendi muito com muitas coisas que melhoraram no jogo Inclusive, como eu falei Os servidores brasileiros, cara Isso aí foi Mano, veio tarde Nossa, o cara aqui Opa, tem mais outra aqui Errou Porra, abre esse scope aí, velho Abre esse scope Você me matava Ai, apareceu outro aqui E os servidores brasileiros, cara Eu tive Eu estranhei no começo Duas vezes eu tentei em dias diferentes Entrar em servidores brasileiros Tava dando aquele Nossa, impressão minha Ou piscou aqui Olha os caras ali, velho Ai, 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 não Flanqueado, master E tava dando aquele Um tipo do lag Que acho que chama rollback, né Você vai andando E o teu jogador vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Então Cara, eu falei Não acredito que os servidores brasileiros Tão uma bosta Eu não sei se Isso é comum Mas pelo menos agora Tô jogando no server BR, tá Caralho, da onde que tá vindo esse tiro? Desse povo Lá em cima, né Ah, sabia Já tá desnipa Caramba, minha tosse ainda tá Reverberando desde aquela hora, velho Muito engraçado, mano Cadê, 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 cadê Nós estamos no lado deles Deixa eu ver Deixa eu atirar, rapaz A ajuda de 32 Não dou nem de mar aqui com essa pistola Aqui Esse revolver Ah, mano Errei o primeiro tiro, velho Errei o primeiro tiro De bobeira Vamos Ih, já tem nego na faca Já tem nego na faca Tomar cuidado pra não ser humilhado Pra não tomar a facada Essa é a missão Não tomar a facada Cadê, 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 cadê Ah, já foi Caramba Ficamos em sexto Como eu falei Eu dei sorte na primeira vez Dessa vez não Mas tá aí Nossa Canals 2005 Eu chamo de Nossa Canals, né Porque é Nossa Canals E é isso aí, galera Aproveitem aí Você que tem BF4 Tem muito inscrito que joga BF4 Baixa aqui Tá muito legalzinho Esse mapa Aí tem Domination Tem TDM Tem vários motos rodando Nesse Nesse cantinho do Dragon Valley Que é igualzinho O Nossa Canals É isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu E Um abração do bigode E Tchau